Eu tava de boa andando pelo meu mapa, só que do nada de uma realidade eu troquei pra outra E esses mundos eram muito estranhos, começando pelas backrooms, pop playtime, mas tipo foi amedrontador E o que eu tenho que fazer é sair de lá vivo Ai 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 ai, mais um dia aqui nessa vila do raio que eu amo muito, como eu sempre falei pra vocês É, e no último episódio a gente fez aquilo ali A gente fez simplesmente uma decoração festiva pra chegada da minha sobrinha Agatha Olha como ficou bonito galera Mas pois é, e também coisas que eu não mostrei no episódio passado, mas eu consertei minha casa Olha, coloquei de volta as plantinhas, eu tirei a lava que tava ali, que eu descobri que foi a lava que tava ali Que estragou a minha casa, mas eu já arrumei tudo, e já tá tudo no seu devido lugar Também outra coisa que eu não mostrei pra vocês também, foi que o meu amigo, o Lucid, ele terminou a mob farm Pra quem não sabe, a gente tinha criado uma mob farm, mas só que não tinha dado certo Mas, ele foi e reconstruiu a mob farm, mas só que agora é o jeito certo Tipo, se eu ligar os mobs, ai vai dar pra ver que tá funcionando Porque tipo, tem alguma carne até lá dentro do baú que tem ali Mas olha, ele cobriu tudo, colocou fogo lá em cima pra uma mob não spawnar lá em cima E sim, no breu que tá ali dentro, dá pra ver, tá muito escuro aí dentro E olha aqui galera, bem aqui é onde ele guardou, na verdade guardou não É onde os itens foram dropados, a gente deixou ele criando E esse foi o resultado, depois que a gente desligou, porque a gente prefere não ficar com mobs Mas na próxima série não vai ser assim, a gente só vai existir porque a gente tá imundo Mas se for no servidor vai ser bem mais dinâmico da próxima série É, mas chegando aqui, vocês podem ver que tipo, a nossa vila tá incrível, véi Eu tava pensando em terminar a série, mas eu vejo que ainda tem muito projeto pra fazer Também eu tenho que descobrir altas coisas É, primeiro saber quem foi o cara que roubou o ovo do dragão e invadiu a nossa base secreta Oxi, onde é que eu tô? Cadê a vila do raio? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Me tira daqui Quem é que tá aqui? Meu Deus Será que tem saída por aqui? Será que tem saída por aqui? Será que tem saída? Não, 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 não Tem uma porta aqui, mas eu desconfio muito dessa porta, véi Eu tava agora há um minuto na vila do raio e do nada eu mudei pra cá Oxi Essa porta aqui, tomara que não seja trap Pelo amor de Deus Play? Play? Por quê? Eu já tô dentro de um jogo chamado Minecraft aqui, né, cara? Play? Deixa eu analisar um pouco esse botão Eu acho que eu vou apertar Pera aí Level zero? Que lugar é esse, véi? Meu Deus Que dia tá... Esse dia tá sendo muito louco O que é que tá acontecendo? Craft table? Oxi Ah, é fácil demais Já achei saída Caraca Ô, louco Ah, eu acho que vai ser molezinha eu sair daqui, véi Pera aí Level um? Ah, não Esse é o level um Eu pensei que eu já ia sair daqui, véi Pensei que era algum codinome Ah, não Que saco Tem que andar mais por aqui Ai Eu tô andando correndo aqui Eu posso ficar até com fome, mas Eu quero achar a saída disso Véi, o que tá acontecendo aqui? Que dia é hoje? Será que eu tô sonhando? Sexta-feira Treze de Sexta-feira Treze? Ah, não Pesadelo de novo, não Ai, véi Eu simplesmente joguei uma enderpeel E vim parar aqui Ah, não Ele tá muito escuro Eu não vou vim pra cá de jeito nenhum Nem ferrando Tá muito perigoso isso Não quero ficar aqui, não Não quero ficar aqui Ah, socorro Alguém me ajuda Eu escuto sons Ai, eu já tô ficando com fome Tem nem comida Ai, cansei de tanto correr Peraí A e B Só que parece que tem cara de armadilha Um plano Tem um plano A e um plano B E o que faz mais sentido escolher É o plano B Torçam por mim Ah, o B Eu vou sair Peraí Saí daqui? Será? Saí Graças a Deus eu saí daqui Eu saí daqui Mas como eu faço agora pra voltar? Não vem, socorro Alguém me ajuda Ah Hã? Que? De novo Start Mas eu lembro que esse daqui Deveria ter mostrado os levels Oxi Será que eu já tô em outro lugar? Ah, véi Ainda bem que eu não sou Ainda bem não Rui que eu não sou fluente Porque, tipo Eu sou ruim em inglês É até bom Mas eu vou apertar em Start, então Pronto Ai Precente-sa não, véi Já tô sentindo que isso daqui vai dar um Vai dar Troço aqui, véi Neste momento eu fiquei muito apavorado Porque eu estava no lugar que eu ainda nunca tinha visto Só que a back row sim Então eu fui procurando mais coisas aqui E o que eu poderia fazer neste lugar Mas até que eu entrei em um dos corredores E eu vi algo muito estranho Então eu apertei pra entrar Dentro tinha alavancas E eu tinha que escolher a certa Pra poder evoluir mais naquele lugar Deve ser minigame das cores Escolher a sala errada E tal Deixa eu ver Eu acho que eu vou escolher a cor vermelha Mas aí o que aconteceu Que eu fui apertando em todas as cores Eu não sabia o que deveria acontecer E eu pensava Se eu ativasse todas Eu já poderia passar Pra as próximas coisas que estavam por vir Então eu fui treinando isso Passei horas e horas fazendo tudo isso E eu até que cheguei em uma conclusão Galera Aquela porta que eu queria que abrisse Abriu Uma das alavancas servia pra abrir o baú Que estava com uma mão dentro E essa mão parecia igual de um lugar Que tinha uma passagem Então eu consegui abrir E entrei em uma fábrica E olha o que eu achei dentro Ah não Ah não Ah não Eu não acredito É o terror que a som brujela é Ah não É o Huggy Wuggy Então eu apertei um botão E dele saiu uma música muito estranha Bora lá O que é isso? Admito Foi bem esquisito Mas depois de umas horas procurando Eu meio que cheguei A uma exceção Depois de eu ter aberto uma das portas Eu achei um lugar que estava escrito Staff Alguma coisa Eu não sei ler em inglês E nele estava um botão E tinha alguns cartazes meio suspeitos E eu fui investigar esse lugar E meio que tipo Quando eu voltei O Huggy Wuggy tinha sumido Então depois de tudo isso Eu abri uma passagem secreta E eu consegui passar nela Então eu achei mais uma porta Entrei nela E Eu fui parar em outro lugar Então nesse lugar Eu tinha que achar uma mão Só que uma vermelha Para poder liberar O lugar Para eu entrar Mas sério Demorei muito Os anos Os dias As horas Mais demorados Na minha vida Só para achar um item Então Eu achei o baú Abri Lá estava a mão Então Eu resolvi Abrir Aquele lugar Para saber O que tinha dentro Então Eu entrei Em um corredor Que parecia um labirinto E tinha algumas escadas E eu tinha que achar O lugar certo Para abrir a passagem Para eu Achar Esse tal De hug Lug Quando ficou mais estranho Quando eu apertei o botão E Meio que eu esperei Alguma coisa acontecer Tem que apertar aqui Algo muito estranho Aconteceu Eu simplesmente voltei Para a Vila do Raio Parece que eu fui Teletransportado Como isso aconteceu Véi Então chegando na minha casa Eu encontrei um livro Muito estranho Feliz sexta-feira Treze Então eu abri o livro Que estava lá E nele estava escrito Olá Gostou de brincar um pouco Hein Tirei de você De lá Porque você é fraco E morreria Feliz sexta-feira Treze Não é seu número Da sorte Ah Véi Eu já estou ficando Com raiva Eu não acredito Que esse monstro Teve a coragem De mandar para esse lugar Mas agora Chegou A sua Hora De brincar Transcrição e Legendas por QTers Legenda Adriana Zanotto